Fala galera, primeiro vídeo aqui no canal, Iago Manoli falando com vocês e hoje galera eu vou trazer um vídeo de Lego Jurassic World, iniciando o canal, galera eu vou estar ensinando como pegar pelo menos dois dos âmbares para conseguir dinossauros, eu tinha um que eu já tinha zerado por completo e eu consegui todos os dinossauros, aí eu acho que eu vou conseguir mostrar para vocês como pegar pelo menos dois de dois, tipo pegar uma fase e pegar uma de cada fase, só que eu vou pegar duas fases já vamos pegar aqui o carro do... em si do Jurassic Park eu vou fazer uma do Jurassic Park e outra do Jurassic World, beleza? então bora galera, um aviso rápido, eu não lembro qual dinossauros que eu peguei, tá? os âmbares vão ser aleatoriamente escolhidos, beleza? então bora bom galera, o que eu vou... a fase que eu vou fazer aqui é do jogo livre do Restaurando a Força a gente vai pegar o... o âmbar dessa fase então bora a fase é o galpão de manutenção então já bora aqui, já vou pegar um personagem qualquer aqui, que eu vou escolher quais eu quiser então bora pegar qualquer um não se esquece de deixar um like e se inscrever aí no canal, beleza? tá, o que é isso? também não sei então vamos esperar começar a fase tá, já começamos aqui aqui eu não lembro direito aonde que está tá, já vamos pegar a L aqui mano já achei que simples vamos aproveitar e pegar alguns mini kits aqui, né? já mostrando pra vocês alguns mini kits vamos pegar então os mini kits dessa fase tá, desculpa galera, eu falei que eu ia fazer só os... os negócios da âmbar então vamos fazer só os negócios da âmbar então ó, pra você não perder, você vai voltar aí e salvar e sair beleza? senão buga tudo, você não ganha tá, vamos ver qual dinossauro é essa foi muito fácil, eu acho que vai ter até um bônus aqui essa foi muito fácil de achar tá galera, eu acho que eu vou colocar um bônus aqui pra vocês eu vou fazer um do... The Lost World beleza? uns 3% que o cara joga muito, né? 3% ai... eu acho que esse aí é do... do fóssil do Velociraptor vamos ver esse aqui Velociraptor nós conseguimos meu Deus, tem todos esses dinossauros que triste eu tenho muitos dinossauros caraca, eu já tenho muitos dinossauros eu achava que eu não tinha nenhum mas tudo bem tá, vamos pegar um aqui agora do Jurassic World isso mesmo, do Jurassic World vamos em liberdade jogo livre fuga do Indominus eu acho que essa aí é o... eu libero um quilos vamos ver uma das aqui bem-vindo ao Jurassic World já fui tá, confronto na rua principal jogo livre centro de inovação que eu vou na calçada tá, centro de inovação então vamos pegar um Alan Grant por que eu peguei um Velociraptor aqui, né? a sorte que eu peguei um Velociraptor, né? porque essa... ah, verdade essa fase precisa do Velociraptor eu ainda não entendi por que que é isso aqui uma jaula hã? tá, se eu... eu acho que é o... meio que construindo ainda o negócio ali pra mim é isso não sei tá, então vamos esperar aqui beleza? já conseguimos aqui a fase então já vamos pegar aqui, ó John Hammond vamos, John, aparece! aê eu esqueci que tem que ser a outra lá, né? mas... o John Hammond é aqui A X Y A X Y tá, conseguimos entrar aqui ah, eu lembrei eu lembrei dessa fase eu lembrei dessa fase vamos aqui pegar o... vamos pegar aqui o Eric Eric Ben Eric quem já jogou o Velociraptor sabe o que eu tô falando eita, periga tá, vamos pegar aqui a... Claire tá Y A Y Y Y beleza caraca, meu Velociraptor modificado é muito top agora é o que eu fui lembrar tá, agora já eu acho que é o Brachiosauro que eu peguei pelo barulho tá, vamos ver ou é um... ou é um Brachiosauro ou um Apatossauro ou é aquele lá o... chifre vermelho... o cara do... o dinossauro do chifre vermelho não sei qual que é tá, história completa... não foi história completa... ai... já é... é história completa sim tá, terminou já e vamos, menino mano, eu consegui um por cento de dinheiro o cara é mito brasileira ah não, o Mosasauro mozassauro pra quem quer aí, ó então, lembra que eu falei que eu ia fazer um bônus? então, bora fazer um bônus aqui tá costando minha perna mais que um ogro aqui tá vamos aqui viando nessa aqui do... eu não quero naquela do San Diego eu quero pegar o do Spinosauro porque eu acho que eu já tenho, viu tá, aqui é o Eric Kibri aqui é o Spinosauro eu acho que é nessa fase que eu consigo tá, o local da queda o local... vou escolher qualquer um aqui mesmo tá, vamos lá fase bônus pra vocês, hein, galera aqui está mais um pato fascinante 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 tá, vamos esperar aqui aí problema que esse eu não me lembro mesmo onde tá caraca isso eu não me lembro mesmo vou vai, Clare você dá conta de tudo vamos, Clare isso, Clare vai, Clare boa, Clare aê, boa meu Deus do céu eu acho que é lá em cima, viu tá, vamos quebrar tudo aqui não adiantou nada eu quebrar tudo aqui tá, vamos fazer a fase quando eu chegar lá em cima eu volto tá, cheguei aqui em cima agora vamos pegar aqui o Bean é, esqueci que ele não sobe lá em cima tá, vamos pegar aqui então o Bean o Bean parabéns aqui, agora vamos pegar o Barry é Barry do que que eu tinha falando antes? nossa, nem lembro mais tá, nome estranho que eu falei nossa senhora não era ainda ali em cima aê, tá ali em cima não sei se vocês conseguem ver acho que sim tá, vamos pegar o oi 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 Gret é, o negócio gritando oi cadê o oi aqui, achei caraca, tava saindo fumaça daquele negócio tá, vamos mergulhar nas fezes dos meus salos aí era um mini kit eu já mó empolgadão achando que era um negócio não, um mini kit ah não, não é não tá, vamos precisar de um Raptor que pula mais alto que uma uma anta, né então vou pegar um Raptor aqui peguei o meu logo modificadão caraca tá, já vamos ver qual ganhamos né salvar e sair vamos ver vamos ver vamos ver vamos ver vamos ver então galera se vocês gostaram desse vídeo eu vou deixar o vídeo por aqui é, tomarem se vocês gostem do vídeo eu coloquei ensinei a vocês como é liberar alguns dinossauros se vocês gostarem vamos ver qual ganha ganhamos o baryonyx é um dos dinossauros carnívoros é esse dinossauro eu já ganhei e pra galera espero que vocês tenham gostado fui falou tchau 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 tchau